Ex-presidente apresentava hemograma, eletrocardiograma, ultrassom e tomografia. Está em São Paulo, onde ele se encontrou com Tarcísio. Todos os resultados foram excelentes, disse Weingarten. De acordo com o Poder 360, Bolsonaro também se reuniu nesta quinta-feira com o governador do estado, Tarcísio Freitas, no Palácio dos Bandeirantes. Assento e a residência oficial do Executivo Estadual Ponto à Noite, ex-presidente está pensando em participar de um jogo São Paulo, no Morumbi Estádio. Saúde de Bolsonaro em janeiro, o médico de Bolsonaro, cirurgião Antônio Luiz Macedo, disse ao jornal Folha de São Paulo que o ex-presidente passaria por uma nova cirurgia intestinal quando retornou ao Brasil Ponto para Poder 360. Fábio Weingarten, no entanto, disse neste dia 5 que a necessidade do procedimento é descartada no momento. Desde que ele esfaqueado em 2018, Bolsonaro foi hospitalizado pelo menos sete vezes Ponto durante o período. O ex-diretor executivo realizou seis cirurgias e diagnosticado com Covid.